O Panorama Notícias está ao vivo aqui na Prefeitura de Panorama, vou conversar aqui com representantes do prefeito, Elton Mendes, também o engenheiro Fernando, e aqui do lado o Fernando está o presidente da Câmara, o popular Cabrito. Elton Mendes, primeiro, qual é a sua função aqui dentro? Sou diretor jurídico aqui. Ok. Pessoal, esse ao vivo é para falar um pouquinho sobre as falas do presidente da Câmara, que ocorreu na última terça-feira durante a sessão. Ele usou a tribuna, em determinado momento ele deixou uma certa dúvida no ar, ele também daqui a pouco vai falar, sobre 3 milhões de obras compensatórias que a Prefeitura teria, obras compensatórias que vem da SESP. Ele também chegou a dizer ali, em determinado momento, que desses 3 milhões só existiria de 400 a 500 mil. Ele botou em dúvida a existência do resto do dinheiro, ele deu uma incerteza aí que gerou uma certa polêmica e está repercutindo em alguns grupos. Exatamente. Eu quero agradecer primeiramente a você por ter vindo nos ouvir, eu te convidei, liguei para você para a gente poder esclarecer isso para a população. Quero agradecer também ao Cabrito por estar aqui, o Fernando, para a gente poder explicar isso para a comunidade. O prefeito Júlio Pires não está aqui porque foi a presidente prudente buscar mais recursos para o município de Panorama e por ele não estar aqui a gente vai prestar alguns esclarecimentos. O que vem acontecendo? Em face da fala do nobre Cabrito ontem lá na Câmara, está repercutindo algumas situações, tipo aqui, um representante de um blog local, que não é o Panorama Notícia, é claro, escreveu assim, Segundo o vereador Cabrito, disse ontem na Câmara, de quase 3 milhões de reais para a revitalização de praças e construir a praça do bairro de Herócio Alves Valença, sobrou só 400 mil. Cadê o dinheiro, prefeito? Então nós estamos aqui para poder explicar para a população a respeito desse dinheiro mencionado pelo vereador, tá? Deixar bem claro para vocês que o município de Panorama... É, mas esse dinheiro ainda existe? Existe e esse dinheiro não fica no município de Panorama, é um dinheiro que ele é controlado, ele fica na Caixa Econômica Federal, que inclusive é a Presidente Prudente que faz o gerenciamento disso, e o município tem que apresentar o devido projeto lá, tem umas formalidades, e dentro dessas formalidades que a Caixa exige, eles vão, na verdade, fazendo algumas autorizações. Então está em trâmite lá hoje, dois projetos, e ainda tem uma sobra de recursos que o Fernando vai explicar para vocês posteriormente aqui, porque ele é o responsável da engenharia, e ele que vem fazendo acompanhamento disso daí. Dos valores hoje que tem lá, mais ou menos aproximadamente, são 3 milhões e 400 mil reais, tá? Desse dinheiro o prefeito visa fazer o quê? A galeria do São Francisco, que em tese, que é lá na Maria Josefa Garçom, se não me engano, o nome da avenida, e pavimentação asfáltica, por quê? Naquela avenida. Naquela avenida. O prefeito Júlio Pires sabe da dificuldade, sabe da dificuldade que aquela população passa, quando chove, aqueles moradores... É uma promessa de campanha dele, né? É, além, eu não vou colocar que é uma promessa de campanha, mas é um objetivo do prefeito, atender essa necessidade da população naquele local. Então o que que acontece? Lá existe hoje um projeto que está em andamento, hoje no valor de 2 milhões e alguma coisa, o Fernando vai esclarecer depois melhor para vocês, em cima desse dinheiro que eu falei, que é de 3 milhões e 400 mil, tem esses 2 milhões de pavimentação, que eu já falei, e galeria da Maria Josefa Garçom, mas por volta de quase 800 mil reais em construção e reforma de praças no município. Construção por quê? Vai ser feita a construção da praça do Derossi, e vai fazer revitalização de várias praças em panorama, que no caso o Fernando vai estar explicando para vocês posteriormente. E desse dinheiro que ainda sobra, o Fernando vai esclarecer para vocês, o Júlio, o prefeito, pretende fazer o quê? Ele pretende utilizar isso aí para ter construído um PAN, que é um pronto atendimento municipal em panorama, mas ainda está em fase de análise da engenharia, o Fernando está verificando os custos, para ver se os custos vão atender a necessidade em valores dessa obra que o prefeito visa fazer. O Fernando está aqui, eu o convidei, porque mostra uma lisura dos profissionais da prefeitura. A gente procurou prestar informação, por quê? Porque existem hoje na municipalidade vários servidores que são dedicados a isso. Então, quando se vê uma informação dessa, que gera uma dúvida à comunidade, o nobre vereador ontem passou essa dúvida, que até ele mesmo ficou em dúvida, e trouxe uma dúvida para a comunidade. A gente tenta, na verdade, explicar, e deixar bem claro para você, munícipe de panorama, a prefeitura está aberta a você e a qualquer um para vir aqui tirar questionamento nosso. Nós somos serventuários de vocês, nós somos servidores do povo de panorama. E deixo isso aqui também registrado para você, novo presidente da Câmara, nós estamos aqui abertos a tudo o que você precisar. Alguma informação que você necessitar, acompanhamento desses projetos, a verificação junto à Caixa Conômica Federal e Presidente Prudente. É importantíssimo que a Câmara também esteja presente nisso, porque são vocês, são os representantes do povo, vocês que falam em nome da comunidade. Então, nós só estamos aqui falando isso, por quê? Por causa dessa repercussão desnecessária, dessa dúvida que ocorreu. E o Fernando vai explicar a parte técnica para você de como está a situação hoje. O Fernando, engenheiro da prefeitura, é claro, a prefeitura, para gastar esses mais de 3 milhões, ela tem que apresentar projetos. Como que andam esses projetos? Esses projetos são elaborados, tem que ser apresentados todos lá em Presidente Prudente, na Caixa Federal, na GIGOV, e é analisado por uma comissão técnica, todo o orçamento, para verificação de índice de preço, quantitativo desses serviços todos, posteriormente é aprovado, liberado para licitação, e aí segue o trânsito normal de obras. O recurso é liberado também com a fiscalização da Caixa Federal. Não só o município que acompanha a execução, como a Caixa também acompanha e libera o recurso. Não é assim, não vai de qualquer jeito. O município não tem acesso sozinho à liberação desse recurso, sem análise breve da Caixa. Acho que a parte dos dois ficou mais ou menos parecida. Depois só quero agradecer, mas você pode passar a palavra. Ok. Só por gentileza, combinamos aqui algumas coisinhas, pode ficar dentro do vídeo ainda, não, 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 perdão. Já que a gente voltou, só explica, Fernando, lê para ele aí fazendo um favor, quais são as praças que vão ter a verificação lá, criação, lê para ele. Só para complementar o vídeo aqui, os 3 milhões e 400 mil por volta disso aí, 700 e poucos mil, 752 mil para ser mais preciso, são das praças, construção de duas praças lá no Derossi, Alves Valença, e reforma com a revitalização aí, implantação de parques, parque infantil e academia ao ar livre, e mais seis praças. duas lá na Marreca, a praça Antônio Henrique da Cunha, a outra praça lá no Miricampo, uma praça na Potiguara, a outra praça lá no Bela Vista, e depois a complementação desse valor, 2 milhões da galeria e pavimentação da Maria José Santana Garçom, essa galeria vai chegar até o córrego das Marrecas, para eliminar o problema de vez daquela população, e depois nós temos também uma sobra de recursos por volta de 600 mil reais, que está sendo elaborado um projeto para o pronto atendimento médico, vamos dizer assim, com sede própria, terreno próprio da prefeitura. É isso aí. Agora sim, acho que já deu... Nosso teto também, viu, deixar bem claro que você é morador do nosso teto, acho que tem nosso teto também. Nosso teto também, inclui lá, e a praça do centro aqui também. Exatamente. Ok. Vamos lá, Cabrito, claro, presidente da Câmara, pode continuar no vídeo, presidente da Câmara, também tem as suas funções lá dentro da Câmara, ouve muitas pessoas reclamando, também chega um certo momento que acaba na ansa de querer ajudar, também, não sei se acaba se confundindo. O que aconteceu lá na sessão? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Elton, Chapolin, nosso amigo engenheiro Fernando. Então, na verdade, eu estou apenas exercendo o meu papel. ontem, quero aqui agradecer também a humildade do executivo aqui, com a representatividade do doutor Elton, do Fernando, de estar realmente buscando aquilo que eu sempre busquei, que é dar satisfação e ser transparente nos atos públicos, apesar que daqui não é empresa nossa, é empresa do povo. Então, o que eu busquei ontem não foi causar polêmica, não foi acusar, e, tipo assim, apontar o dedo, que sumiu o dinheiro. Na verdade, esse conhecimento eu tenho, tanto de conversas com o próprio prefeito do ano passado, com o doutor Elton, com o próprio Fernando, da existência desses 3 milhões, que seria utilizado para a revitalização das praças, mas seria utilizado boa parte desse dinheiro para priorizar a obra do Maria José Garçom, que é a avenida lá entre o nosso teto e o São Francisco. Dentro desse diálogo, foi até aceitado realmente priorizar aquela região lá, e ontem eu fiz um questionamento, porque a gente ouve... Cadê o dinheiro? Tipo assim, não falei com essas palavras, cadê o dinheiro? Em momento algum eu utilizei desse termo, cadê o dinheiro? Eu entendi. Eu dei a entender o seguinte, pedindo que o executivo se coloque à disposição, no ato de transparência, até nos princípios da publicidade, da própria transparência, perante a municipalidade, de estar realmente passando isso. Então, graças a Deus, o meu objetivo praticamente eu alcancei, estou contente pela humildade de vocês aqui do executivo, é isso que a gente busca. Passar é verdade, que ontem eu falei muito em verdade. Então, está sendo passada a verdade para a população, o dinheiro é um convênio, ele existe, ele existe, se o Fernando puder me corrigir em alguma situação, ele é liberado através de projetos, no ano passado, ou esse ano ainda, a ex-funcionária desta casa, que é a arquitetra Natália, acho que tinha concluído o projeto da Praça do Berossi, tinha prazos também, que na verdade a administração trabalha sem prazos. com eles, nós vamos concluir. Então, é isso que eu busquei, eu acho que estou satisfeito com isso, é isso que eu busco, e que a gente realmente caminhe através disso. Ontem eu pedi até para o prefeito também, não sei se é uma questão de timidez e tal, às vezes não é muito do perfil do prefeito, mas às vezes, cada três meses, ir à rádio, pegar o Elton, até me surpreendi com o Elton também, que nunca vi o Elton na entrevista, mas pela humildade dele daqui hoje, realmente, dando a cara a bater aqui realmente, para levar a verdade para a população, é isso que a gente busca, e está aí. O meu objetivo era esse, realmente isso que era assim, porque ainda bem, como essa informação chegou ao meu ano passado, e este ano, a gente às vezes passa para a população, e a população começa a cobrar a gente, ué, mas falou de três milhões de... O Cabrilo, em algum momento, o senhor tem dificuldade de ter acesso ao prefeito, acesso às informações da prefeitura? Eu tenho uma relação boa com o Elton, com o prefeito a gente anda, e eu nunca tentei atrapalhar... Quando o senhor falou, antes de falar na tribuna, o senhor chegou aqui, procurou isso para saber, da URI e tudo isso? Na verdade, eu falei uma coisa que procede, eu falei uma coisa que realmente, existe esse convênio, mas assim, se me interpretaram mal, se me interpretaram de uma forma que, eu acusei alguém de ter desviado, ou ter gerenciado mal, a minha colocação foi o seguinte, eu pedi satisfação deste convênio, que colocasse em publicidade, essa situação. E graças a Deus, hoje, para a minha surpresa, vocês me ligaram pedindo que eu estivesse aqui, e é isso aí, agradeço, até parabenizo, a humildade de vocês, que a gente realmente trabalha com verdades em relação à população, porque é tanta mentira que sai aí, e a gente está no setor público hoje, esses dias me acusaram de eu estar formulando uma lei para tirar a licença-prêmio, quinquênio, e falaram, primeiramente a lei sai do executivo, e está aí, a lei está sendo tratada com o maior respeito, para não prejudicar os funcionários também, não seria o tema, mas já abrangendo também, então a gente está com toda a responsabilidade aí, de estar realmente filtrando erros, e... tá bom, aqui não é um boca de fogo, se fosse oito da manhã, é um porrete para cada um, mas aqui é um quadro, não sei se pode se expressar, não é um quadro, é o que eu estou falando, eu até agradeço pela humildade aqui, é isso que eu sempre busquei, né, quanto o vereador, quanto o vereador, de realmente passar para a população a realidade, porque na verdade, quando a gente não fala também, aí começa a surgir inverdades aí, e nos atacam de uma forma até desnecessária. O tal do fake news, né? Isso, isso eu queria deixar bem claro, eu queria retratar isso daí. É o tal do fake news, rapidinho, vamos parar de ouvir, diz que me disse, quem quiser falar de alguém, escreva o nome e direcione, seja reto e direto, não faça boatos. O que eu percebo aqui, é que o vereador, na verdade, coitado, foi parado em rua, foi questionado, isso e aquilo, realmente, o município está aberto para conversar, quer vir conversar no município? Nós estamos aqui, isso aqui é público, deixei bem claro no começo, isso aqui é da população, nós estamos aqui para isso, mas vamos parar com o disse que me disse, tem que parar com isso, o panorama precisa avançar, e o prefeito pediu, para a gente fazer esclarecimento, ele não está aqui, não pôde estar aqui, quero agradecer você, por ter vindo aqui, aceitado o convite da administração, para poder esclarecer isso, dizer que o seu blog é sério, a gente sabe, quando você tem que falar, você fala, se é verdade, se está errado, se está certo, e nós aqui, estamos aqui para ouvir, e muito obrigado a você, por ter aceito esse convite. Muito obrigado, Helto. Cabrita, ele falou um pouquinho mais, quer falar? Não, agradecer também aos ouvintes aí, e é isso que a gente busca, é realmente dar transparência, e dar publicidade nos nossos atos, realmente, para que a população acompanhe, passo a passo, do caminhar da administração. Muito bem. O Panorama Notícias, ao vivo e exclusivo, fica por aqui. O Panorama Notícias,